Oi gente, tranquilo? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sou Ana Paula Rocha, está aqui de passagem. Já deixa o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, vamos aqui de usados da semana? Bora lá. Bom, usei aqui o baunilha, cadê ele? Baunilha de Madagascar, da linha Nativa Spa, de Oboticário. Gente, essa baunilhazinha é tão aconchegante, né? Adoro. Usei esse body splash, usei outro body splash aqui, que foi o Sol e Água Fresca, da linha Cuide-se Bem, de Oboticário. Usei esse lindo. Usei também aqui o meu querido The Leite Delight. Ah, gente, eu adoro isso aqui. Isso aqui eu não quero saber se tá frio ou se tá calor. Eu adoro essa coisa fofa aqui. Ele que tem nota de marshmallow, chantilly e creme de baunilha. Amo, amo de paixão. Outro que eu usei foi essezinho aqui de mahogany, que eu uso até como body splash. Eu acho ele muito suave, que é esse Bitter Flower. Ele diz ser parecido com o Lady Million, mas eu não acho, porque eu acho ele tem, assim, um toque amarguinho. Mas é gostosinho. Usei ele. Ah, eu usei também, em conjunto com o body splash, Sol e Água Fresca, ou hidratante, da mesma fragrância. Usei essa duplinha aqui. E usei também aqui umas fragrâncias da Zara. O meu Zara aqui é Twilight. Ele que se parece com o Be Delicious de Dona Caram, assim também como parece com o Jardim de Mistério, de O Boticário. São fragrâncias similares, dupe, creio. Também usei aqui outro da Zara, o Sweet Vanilla. Essa baunilha aqui eu acho maravilhosa. Não consigo identificar nela nada na perfumaria que eu já conheça. É muito diferente tudo que eu tenho. Usei também, meu lindo e querido, Bomba Atômica Faroei Tradicional. Sim, eu uso o Faroei Tradicional e tenho vários backups nesta embalagem aqui. E não neste agora que está reformulado. Esse perfume, que é um perfume potente e ignorante daquele que chega com o pé na porta, tá? Muito tal que coco na cara da sociedade. Usei também um lindo aqui, que é o Gardenia Blossom, da Jafra. Não tenho nada parecido com esta delicadeza. Este floral é simplesmente maravilhoso. Aliás, eu gosto muito da Jafra. Acho maravilhosos os perfumes. Tem resenha dele no canal, vou passar aqui nos cards pra vocês, tá? Bom, usei também... Ah, isso aqui é uma bomba, tá? Isso aqui tem pegada vintage, que é o Isa Rose. Isa Rose é pura rosas e rosas e rosas com um toque de mel. Algo doce nessas rosas aqui, tá? Tem resenha dele no canal, mas não é perfume pra formiguinha de plantão, não, tá? Não vai agradar, não. Ah, também usei este Butter Splash aqui, que é o English Rose. English Rose, de Mahogany. Eu amo esta fragrância. Tanto na versão Parfum, como Del Parfum, né? Como neste spray corporal aqui. Eu gosto muito. E esses daqui foram o grupinho de Butter Splash que eu usei. Ah, usei aqui uma fragrância que eu nunca falo, né? Da Mary Kay. É o Forever. Acho que é isso, Forever. Diamond, né? Ele me lembra o... Algum da J.Lo. Eu vou colocar aqui a imagem depois, na edição deste vídeo. Me lembra muito, só que mais suave, claro. Vamos lá. Usei também aqui das minhas ânforas lindas. Usei aqui o meu querido Golden Gardenia. Notem a coloração que o meu está ficando num tom, assim, alaranjado. Não sei porquê. Uma fragrância nova na minha coleção. E ele está ficando com este tom. Não são as luzes aqui do meu quarto. Não sei porquê, mas a fragrância continua a mesma. Também usei aqui o meu querido também da coleção 214. Que é o Violeta e Sândalo. Uma fragrância que tem uma pegada diferente. Tem um toque acamorçado. Que eu gosto muito na minha coleção, este perfume. Algumas pessoas dizem sentir traços de hipoglós nessa fragrância. Né? Eu já procurei prestar atenção nisso. Eu acredito que deva ser essa coisa acamorçada que deixa ele mais aquecido. Usei também aqui um contratipo da In The Box. No caso, este aqui é contratipo do Lanterdida de Venti. Pensa numa bomba. Essa casa aqui tem contratipos que devem ter nitroglicerina, eu acho. São muito potentes. Outro também da In The Box. Este aqui é contratipo do Yes I Am, de Cacharel. Perfume fofo, perfume menininha, perfume bem garotinha. Usei ele. Usei também. Ah, usei aqui, ó. Tarde. Uma tarde na Toscana. De Marrogani. Marrogani, que lembra muito este é dupe de Narciso Rodrigues Forró. Um bom dupe esse aqui de Marrogani, tá? Com bom desempenho. Usei este lindo esta semana. Usei também o Dreams, da edição limitada das ânforas branquinhas de O Boticário, né? Este aqui que se parece muito com o Eternity. O Eternity de Calvin Klein. Usei este. Usei também o Revelar de Natura. Gente, essa fragrância aqui merece uma resenha para a série das resenhas compactas. Esse perfume aqui é um querido. Nossa, maravilhoso. O Revelar tradicional. Amo, amo esta fragrância. Elegantérrima. Ele tem alguma coisa cítrica, doce e cremosa ao mesmo tempo? Eu tenho que falar dele. Preciso falar dele. Usei também Coffee Woman Duo. De Boticário. Este lindo branquinho aqui. Maravilhoso. Ele que lembra Mon Guerlain. Mas tem traços de caputino. Tem resenha dele. Aqui, já falei. Forever Diamonds, da Mary Kay. Uma fragrância bacaninha. Tá? Lembra umzinho da J.Lo. Ah, usei também aqui um hidratante da Bed & Body Walks. Eu adoro esta fragrância. Pena que a Bed & Body Walk é uma casa assim que... O hidratante que você usa numa estação, às vezes você não vai encontrar na outra e na outra. Esse aqui tem um cheirinho de framboesa com peônia. Não sei explicar. Eu usei ele, inclusive, junto com esta fragrância aqui. O Isa Rose. Recebo muitos elogios aqui com esta fragrância. Usei também o meu querido aqui, idolatrado Salve Salve. Meu creme Nivea de todo dia, né? Nesta versão aqui, que não vende no Brasil, quase meio quilo de Nivea. São 400 ml. Esse aqui, inclusive, é Made in Germany. Usei este lindo, poderoso, meu Prime. Meu segredinho de beleza. Meu segredinho da beleza. Ah, meu Revelar lindo. Quebrei a quarentena usando esta fragrância aqui no churrasco, tá? Não espalhem. Não espalhem, mas me convidaram para o samba. Mas eu usei máscara, tá bom, gente? Bom, e foram esses os usadinhos da semana. Passando aí na sua telinha, os perfumes usados por esta senhora. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se cuidem e tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.